Se você está em busca de um bom aparelho de entrada, você vai conferir agora todos os detalhes do Galaxy J3 2016 aqui na análise completa do TudoCelular. Nós vamos apontar os prós e contras aqui desse aparelho básico da Samsung, então confiram. Assim como outros modelos da linha Galaxy J, o J3 2016 também vem na embalagem branca, feita em papel cartão. Na parte traseira nós temos algumas especificações, como a tela Super AMOLED, processador de 4 núcleos, a câmera principal de 8 megapixels e os 8 GB de armazenamento. O J3 2016 está disponível na cor branca, dourada e preta. Dentro da caixa você encontra o carregador com 1A de saída, um cabo USB tradicional com a ponta USB 2.0 de um lado e micro USB do outro, um fone de ouvido básico da Samsung, o mesmo que você encontra em outros aparelhos da linha Galaxy J. E um guia rápido de instruções com informações básicas sobre o Galaxy J3 2016. O aparelho básico da Samsung conta com corpo em plástico e tampa traseira removível. Ele conta com 142,3 mm de altura, 71 mm de largura e 7,9 mm de espessura com 138 gramas de peso. Na lateral direita nós temos o botão para ligar e desligar o aparelho, na parte esquerda nós temos o botão para controlar o volume, enquanto na parte de cima temos apenas a entrada para fonte de ouvido e na parte inferior nós temos a entrada micro USB e o microfone para realizar chamadas. Na parte traseira nós temos a câmera principal de 8 megapixels, o flash em LED e o alto-falante principal. Já na parte frontal superior nós temos o alto-falante para chamadas e a câmera de 5 megapixels, enquanto na parte inferior nós temos os botões capacitivos e também o botão físico para ligar a tela e acessar a tela inicial do Android. E ao remover a tampa você tem acesso à bateria que também é removível, aos dois slots para cartão SIM e também ao slot para cartão microSD, que permite você expandir a memória interna de 8GB. O Galaxy J3 2016 conta com uma tela de 5 polegadas com resolução HD, o que é um padrão já esperado para um aparelho de entrada na era atual. No entanto, seu diferencial é vir com um painel Super AMOLED que oferece uma melhor qualidade de imagem comparado a outros aparelhos básicos. Aqui você tem um contraste infinito e um melhor ângulo de visão. No entanto, nem todos os usuários estão acostumados ou gostam de uma tela Super AMOLED devido às suas cores super saturadas. Aqui no caso você vai ter verdes, azuis e vermelhos bem tensos na tela do Galaxy J3, o que pode incomodar algumas pessoas. No entanto, a Samsung permite você reduzir essa saturação. Por padrão, o Galaxy J3 vem com quatro perfis, onde você pode escolher o nível de saturação das cores. O normal que vem por padrão é o Exibição Adaptável, que ele vai saturar as cores de acordo com o conteúdo que é exibido na tela, seja na galeria ou no videoplayer nativo do sistema. Você pode mudar para o Cinema AMOLED, onde sempre vai ficar saturado, não importa o conteúdo que está sendo exibido na tela do aparelho. Se você não gosta de saturação exagerada, você pode mudar para o Foto AMOLED, que reduz um pouco a saturação, mas não tanto como o perfil mais simples, que é o básico. Esse aqui remove o máximo possível da saturação, deixando mais próximo de uma tela IPS. E para aqueles que curtem usar o celular em ambiente externo, o Galaxy J3 tem uma vantagem, porque ele reflete pouco o ambiente à sua volta. Não apenas isso, mas a Samsung adicionou o modo externo, que força ao máximo o brilho, que permite você enxergar o conteúdo de forma mais clara na tela do aparelho. Claro que isso aqui vai gastar mais bateria e esse módulo só fica ligado por 15 minutos, mas quando ele desliga, você pode reativá-lo se você precisar continuar lendo a matéria enquanto você está em um ambiente muito iluminado. Em hardware, o Galaxy J3 2016 conta com o chipset Spreadtron SC9830, que traz um processador de 4 núcleos de 1,5 GHz e a GPU Mali 400, além de 1,5 GB de memória RAM. E com essa configuração, o J3 consegue 24.662 pontos no AnTuTu, 457.222 no GigBench, 3.945 no 3D Mark e 7,5 e 4,5 no GFXBench. Para aqueles que estão interessados em comprar o J3 pensando em rodar jogos, o aparelho da Samsung roda o Asphalt 8 a 22 quadros por segundo, o Modern Combat 5 a 24 quadros por segundo e o Subway Surface a 46 quadros por segundo. Isto mostra que o Galaxy J3 2016 não é um aparelho muito indicado para quem está atrás de um celular bom para jogos. Ele consegue rodar os títulos atuais, como é o caso aqui do Asphalt Xtreme, mas ele não chega a rodar com boa fluidez. Você consegue notar que em alguns momentos ou outros, ele consegue dar umas engasgadas, o que acaba atrapalhando um pouco a jogabilidade. E assim como outros membros da linha Galaxy, o J3 também vem com a câmera modificada pela Samsung, com alguns recursos adicionais como os filtros que você pode pré-aplicar antes mesmo de tirar a foto. Ele vem também com a opção de você configurar um timer, que lhe dá três opções, 2, 5 ou 10 segundos. Ele vem também com controle de flash automático, desligado ou sempre ligado. E aqui você tem as configurações para alterar a resolução da câmera e também algumas outras informações, como o início rápido, que você pode apertar duas vezes o botão Home e ele entra diretamente da câmera de qualquer tela. Do lado direito, você tem os modos, onde você tem acesso ao modo profissional, panorâmica, foto sequencial, em beleza rosto e som em foto. Aqui no modo profissional, você tem alguns controles a mais, como o balanço do branco, que permite deixar o tom mais quente ou frio da imagem para a sua foto. Ele permite também que você controle o ISO, mas não dá tantas opções assim. Você pode ir só de 100 a 800, deixando a imagem mais clara ou escura. E você pode também compensar a luminosidade de forma manual, indo de menos 2 até mais 2. A câmera do Galaxy J3 2016 consegue capturar boas fotos, especialmente em ambientes iluminados. Seja com luz solar direta ou até no fim da tarde, você vai conseguir registrar bons momentos. Infelizmente, sua câmera não consegue capturar boas fotos em ambientes noturnos ou em ambientes internos com pouca iluminação. Acaba registrando muito ruído. Já a câmera frontal consegue boas selfies, mas não espere muita coisa. Em termos de bateria, o Galaxy J3 2016 vem com unidade de 2.600 mAh removível. No nosso teste de bateria, foi possível usar o aparelho por 12 horas. Se você tirá-lo da tomada de 7 da manhã, provavelmente ele vai render até as 7 da noite. No nosso teste, aquele configurou com mais de 5 horas com tela ligada, o que é um tempo razoável para um aparelho com bateria de 2.600 mAh. O Galaxy J3 2016 vendido no Brasil vem com Android 5.1.1, Lollipop e a interface TouchWiz a Samsung. Aqui no momento que esse vídeo foi gravado, o aparelho está com a última atualização liberada pela Samsung aqui no Brasil, que vem com um pacote de segurança referente ao mês de janeiro de 2017. Não há garantia que ele será atualizado para o Marshmallow e para o Android Nougat aqui no Brasil. Mas se você não gosta dessa interface do Lollipop da Samsung, você pode modificá-la através de temas. A empresa conta com uma loja onde você pode encontrar centenas de temas para você customizar a interface do seu J3 2016. Alguns temas são gratuitos e outros são pagos. E você pode buscar por categorias ou você pode vir aqui em cima, tocar em buscar e então digitar o tema que você quer. Se você não gosta dessa interface da Samsung e você quer algo mais próximo do Android puro, você pode digitar Android na barra de pesquisa e aí você vai poder encontrar alguns temas do Marshmallow ou mesmo do Android Nougat. E aí quando você toca no tema que você quiser, é só você vir aqui em Aplique, espera ele instalar e ele vai alterar o papel de parede, os ícones e também a interface não só do sistema, mas também dos aplicativos nativos. Quando ele altera, você pode vir aqui conferir as mudanças realizadas pelo pacote que você instalou. Aqui você troca aquele azul padrão do Lollipop da Samsung por um cinza com verde mais próximo do que temos no Android puro, então você aí customiza como você achar necessário o seu Galaxy J3 2016 fugindo um pouco da aparência que vem por padrão. E lembrando que ele altera também os aplicativos nativos como o discador, mensagem, galeria, arquivos e outros. E aí você dá uma repaginada na interface da empresa. No geral, a interface aqui do Galaxy J3 2016 oferece um desempenho razoável. Infelizmente, mesmo o aparelho contando com 1,5 GB de RAM, ele acaba encerrando os apps que ficam abertos em segundo plano. Se você estiver com o site do celular aberto no Chrome e se você sai para responder uma mensagem e volta para o Chrome, ele acaba recarregando a página que já estava em aberto. O mesmo acontece com os jogos. Se você estava jogando e você saiu para responder uma mensagem e você volta para o jogo, tem que esperar o J3 recarregar o jogo completamente. E com isso, chegamos aos pontos positivos aqui no Galaxy J3 2016 que conta com uma bela tela Super AMOLED que oferece contraste infinito, ótimo ângulo de visão e uma excelente visibilidade em ambiente externo. Já a sua câmera consegue capturar boas fotos desde que haja uma boa iluminação. Em ambientes noturnos, ela não consegue capturar boas imagens. E por fim, a interface, apesar de ainda estar com Android 5.1 Lollipop, você pode alterar através de temas e deixar mais próxima do Android no Marshmallow ou mesmo do Android Nougat. E como pontos negativos, podemos reforçar a baixa autonomia de bateria comparado a outros aparelhos com 2600 mAh. Além disso, o gerenciamento de RAM do J3 não é dos melhores. Ele acaba encerrando os aplicativos que rodam em segundo plano. A TouchWiz, assim como em outros aparelhos básicos, a Samsung acaba engasgando uma vez ou outra diferente de outros aparelhos com Android puro. E por fim, o armazenamento interno aqui conta com 8GB, só que desses 8GB você só tem acesso à metade, já que o resto é devorado pela TouchWiz. Se você ficou interessado pelo Galaxy J3 2016, não esqueça de conferir ofertas do aparelho aí na descrição do vídeo e também a análise completa lá no site do TudoCelular. Aproveite para seguir o TudoCelular nas redes sociais e de fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se. Aqui foi Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima! Tchau, tchau!